Vinchester Designer, qualidade e criatividade, transformam a realidade DJ Negueba SC, o único e original Rei da Putaria Música Quem ama, bloqueia, mas não te esquece Sou sujeito homem, mas você que acha que eu não me engano Esse é a domina DJ de bandido que toca fumado Esse é o Felipe DJ de bandido que toca fumado DJ Negueba SC O Único e Original O telefone tá tocando, pô, eu tô na Marconi Pô, tá me ligando, não votei bem que se foda, deixa eu ver quem tá me ligando aqui, deixa eu ver Nas tiranhas, nós fode e some, nós a bota e come Não deve procurar que o couro na ruinha, pô, não deve procurar que o couro na ruinha, pô, não deve procurar que o couro na ruinha, pô, não deve procurar que o couro na ruinha, pô. Não deve procurar que o couro na ruinha, pô, não deve procurar que o couro na ruinha, pô. Você pode até copiar, mas igual jamais. Não deve procurar que o couro na ruinha, pô, não deve procurar que o couro na ruinha, pô, não deve procurar que o couro na ruinha, pô. Hoje tem bailão, trajei nos kits, favela do chique, ela me chamou mais truque hoje, sem essa de amor currica, ela bebe age na emoção, quem vê cara não vê coração. Ó o anjinho, o pé tão machuca, cheque coração, tranquilinho, o perdão difícil mesmo é ver nós não. Cê estou, e hoje tá mó frio, clima esquenta no colchão, bobadão, bobadão, meu pau. Cê estou, e hoje tá mó frio, clima esquenta no colchão, bobadão, bobadão, meu pau. Explorei, explora, já foi tá bom. Se engravidar, tô atenção, imagina o menor som. Crienta, nova geração. DJ, Negueba SC, putaria do cara. Eu só já tá querendo te botar pra sentar. Viva, garim. Viva, garim. Hey tudo bem, como tá? Ei mosfaixa, tá querendo te botar pra sentar Ei tudo bem, como tá? Ei mosfaixa, tá querendo te botar pra sentar Viva, garim. Carregou 99 na putaria Pendo as laticas jogar, descendo o bundão Congelo meu sentimento, parte o ousadia Não nego que relembrei dos momentos bons Ficando decepção junto com as suas amigas Se liga, caixa postal, não atendo não Depois que você se for, eu me amo muito mais Deixou nós dois pra depois Mano paga, liga de madrugada Furada, pretende da relação que não deu certo não Depois que você se for, eu me amo muito mais Deixou nós dois pra depois Safada, é meu valor, acredito Chapada, me acha que eu vou voltar Pra você, não vou nada Pois que você se for, eu me amo muito mais Deixou nós dois pra depois Mano paga, liga de madrugada Furada, pretende da relação que não deu certo não Tchau 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 Tchau